Violão esquecido num canto É silêncio Coração encolhido no peito É desprezo Solidão hospedada no leito É ausência A paixão refletida num pranto É tristeza Um olhar espiando o vazio É lembrança Um desejo trazido no vento É saudade Um desvio na curva do tempo É distância E um poeta que acaba vadio O ar é destino A vida da gente é mistério A estrada do tempo é segredo O sonho perdido é espelho O alento de tudo é canção O fio do enredo é mentira A história do mundo é brinquedo O verso do samba é conselho E tudo o que eu disse é ilusão Onde está a pior Violão esquecido num canto É silêncio, coração encolhido no peito É desprezo, solidão hospedada no leito É ausência, a paixão refletida num pranto É tristeza, um olhar espiando vazio É lembrança, um desejo trazido no vento É saudade, um desvio na curva do tempo É distância E um poeta que acaba vadio O ar é destino A vida da gente é mistério A estrada do tempo é segredo O sonho perdido é espelho O alento de tudo é canção O fio do enredo é mentira A história do mundo é brinquedo O verso do samba é conselho E tudo que eu disse é ilusão A história do mundo é brinquedo Legenda Adriana Zanotto